Hoje vai ser uma festa Agora todos juntos vamos lá! Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia, que dia mais feliz! Parabéns! Parabéns! Cante novamente que a gente vai viver! É Big! É Big! É Big! É Big! É Big! É Ara! É Ara! É Ara! É Ara! Ha! Ti! Pum! Hoje vai ser uma festa Bonho e Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos receber E felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá! Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia, que dia mais feliz! Parabéns! Parabéns! Cante novamente que a gente vai viver! Parabéns! 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 Hoje é o seu dia, que dia mais feliz! Parabéns! Parabéns! Cante novamente que a gente vai viver! Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia, que dia mais feliz! Parabéns! Parabéns! Cante novamente que a gente vai viver! Cante novamente que a gente vai viver! Parabéns! Parabéns! Barabéns! chocolate A festa vai rolar, faz a poeira levantar A nossa festa é curtição E agora eu tiro o pé do chão Oh, bom, bom, a festa Se você quer ser feliz, então venha baracar Se você quer ser feliz, então venha balançar Balançar o esqueleto, quando o pé eu apertar Joga fora essa tristeza, que ela grita no ar Quero ouvir você cantar, quero ver você com o outro Você vai se liberar quando a conversa começar A nossa festa começou e a bombeira terminou A nossa festa vai bombar, vai agitar a qualquer lugar Oh, bom, bom, a festa Oh, bom, bom, a festa A nossa festa vai rolar, faz a poeira levantar A nossa festa é curtição E agora eu tiro o pé do chão Oh, bom, bom, a festa Oh, bom, bom, a festa E agora eu tiro a birdar Joga fora essa tristeza, que ela grita no ar Quero ouvir você cantar, quero ver você com o outro Você vai se liberar quando a conversa começar Um, dois, três, quatro, um A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem é cascadura A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela A barata diz que tem uma saia de setim É mentira da barata, ela tem é de capim A barata diz que tem um chinelo de peludo É mentira da barata, ela tem o pé peludo Ha ha ha, ho ho ho, ela tem o pé peludo Ha ha ha, ho ho ho, ela tem o pé peludo A barata diz que tem sete saias de balão É mentira, não tem não, nem dinheiro pra sabão Ha ha ha, ho ho ho, nem dinheiro pra sabão Ha ha ha, ho ho ho, nem dinheiro pra sabão Ha ha ha, ho 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 A barata diz que tem O vestido de babado É mentira da barata O vestido tá rasgado O vestido tá rasgado O vestido tá rasgado A barata sempre diz Que viaja de avião É mentira da barata Ela vai é de fusão 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 Sete, oito, nove, indiozinhos Dez no pequeno bate Um, dois, três, indiozinhos Quatro, cinco, seis, indiozinhos Sete, oito, nove, indiozinhos Dez no pequeno bate Iam navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o indiozinho olhou pra baixo E o bote quase virou Iam navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o indiozinho olhou pra baixo E o bote quase virou Um, dois, três, indiozinhos Quatro, cinco, seis, indiozinhos Sete, oito, nove, indiozinhos Dez no pequeno bate Um, dois, três, indiozinhos Quatro, cinco, seis, indiozinhos Sete, oito, nove, indiozinhos Dez no pequeno bate Um, dois, três, indiozinhos Quatro, cinco, seis, indiozinhos Sete, oito, nove, indiozinhos Dez no pequeno bate Iam navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o indiozinho olhou pra baixo E o bote quase virou E o bote quase virou E o bote quase virou Quem é que tem um monte de pintinha? Quem é que tem a pena azulzinha? Quem é que tem a crista vermelhinha? Quem é que tem a perna amarelinha? O, 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 o Galinha pintadinha e o galo carijó A galinha usa saia e o galo paleta Quem é que tem um monte de pintinha? É a galinha pintadinha Quem é que tem apenas umzinha? É a galinha pintadinha Quem é que tem uma pista vermelhinha? É a galinha pintadinha Quem é que tem a perna amarelinha? É a galinha pintadinha A galinha pintadinha E o galo cabejó A galinha usa saia E o galo vale Parabéns, parabéns, parabéns É seu aniversário Todo mundo feliz Sopra a vela, corta o bolo Brincadeiro e pede bis Mais um, mais um, mais um, mais um Parabéns, parabéns, parabéns 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 Parabéns Para você Se os pingos da chuva fossem limonada Ai, que gostoso seria Lá fora eu brincaria com a boca aberta Ha, 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 ha Se os pingos da chuva fossem limonada Que bela chuva seria Se os flocos de neve fossem de sorvete Ai, que gostoso seria Lá fora eu brincaria com a boca aberta Ha, 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 ha Se os flocos de neve fossem de sorvete Que bela neve seria Se os raios de sol fossem de chicletes Ai, que gostoso seria Lá fora eu brincaria com a boca aberta Ha, 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 ha Se os raios de sol fossem de chicletes Que sol legal que seria Dança patati, vem dançar patatá É muito legal, patati patatá É muito legal, vem com a gente dançar É muito legal, vem com a gente dançar Com a boca Dança patati, vem dançar patatá É muito legal, patati patatá Dança patatá Dança patatá Dança patatá Dança patatá Dança patatá É muito legal, vem com a gente dançar Primeiro você abre a torneira Torneira Primeiro você abre a torneira Torneira Torne banho de espuma Espuma Banho de espuma Espuma Entre na banheira e se lave Se lave Entre na banheira e se lave Se lave Torne banho de espuma Espuma Banho de espuma Espuma Pegue uma toalha e se enxugue Se enxugue Pegue uma toalha e se enxugue Se enxugue Tobe banho de espuma Espuma Banho de espuma Espuma Primeiro você abre a torneira Torneira Depois misture espuma Com água Com água Entre na banheira e se lave Se lave Pegue uma toalha e se enxugue Se enxugue Tobe banho de espuma A espuma Banho de espuma Banho de espuma Banho de espuma Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe Caranguejo, peixe Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe Entre duendes e fadas A terra encantada Espera por nós Abra o seu coração Na mesma canção Em uma só voz Entra, vem no picadeiro Pintar essa cara Com tinta e pó Deixa a criança escondida Esquecida, esquecer Que ela é a pó Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu No nosso circo maluco, você é de tudo até super-herói Você é roda gigante, o anão elefante, o índio cowboy Venha não perca seu tempo, que até a idade se pode escolher Venha ser uma criança, girar nessa dança, ser o que quiser Embarque neste carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu Embarque neste carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu Embarque neste carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu Embarque neste carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu